Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal André Sisp, aqui quem fala é a professora Demilson e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês uma análise em uma placa-fonte de um televisor de 32 polegadas da LG modelo 32LN5400, ok? O defeito dessa placa, um outro técnico amigo meu já efetuou o reparo, né? Então o que ele fez? Ele constatou que havia um defeito na placa-fonte e fez a substituição da placa inteira Ele comprou uma outra placa-fonte de mesmo modelo e trocou a placa completa no televisor desse cliente e entregou para o cliente E essa placa que ficou com ele, ele mandou para a gente poder estar fazendo a análise de defeitos e restaurar essa placa para que ele possa, então, utilizá-la futuramente em algum outro televisor, ok? Então como que nós vamos analisar? Inicialmente, simplesmente através do modelo do televisor, é muito difícil localizar um esquema elétrico, né? Então é preciso que você procure uma referência, uma referência dessa placa, a referência de PCB para poder estar efetuando uma pesquisa na internet, para conseguir então localizar o esquema elétrico propriamente dito dessa placa-fonte Essa é uma placa-fonte tipo Flyback, né? Nós temos aqui a referência da PCB PCB EAX 6528-460 versão 1.0 Ela tem uma revisão aqui de 1.0 e foi provavelmente projetada no dia 20 de dezembro de 2012, ok? Então através desse modelo aqui, dessa referência PCB EAX 6528 a gente conseguiu então localizar um esquema muito parecido não é 100% um esquema dessa placa mas os principais circuitos estão aqui e a gente consegue utilizá-la como base tá legal? Eu sempre costumo falar para os alunos até os alunos que já estão participando do nosso curso de eletrônica de que um técnico, quando bem treinado ele é capaz de analisar um circuito mesmo sem um esquema elétrico é claro que tendo um esquema elétrico muitas vezes não sendo 100% o esquema daquela placa mas algo aproximado você já tem uma referência ainda maior, ok? E analisando o circuito ele tem diversos componentes diversas partes, né? diversos circuitos aqui que a gente teria que analisar mas uma vez que você conhece o funcionamento de uma fonte chaveada flyback você vai saber exatamente quais são os pontos de medida o que você vai medir o que você vai procurar tá? Então eu vou mostrar aqui no esquema elétrico para vocês alguns pontos onde nós vamos efetuar algumas medições para analisar o circuito mostrar para vocês o funcionamento e posteriormente a gente está pesquisando qual seria o defeito dessa placa, né? porque ela veio para mim com sintoma de não liga o televisor ela funciona em stand-by mas o televisor não estava ligando ou seja ela não estava provavelmente acionando alguma tensão essencial para que o televisor funcionasse, né? poderia ser um problema na placa principal? até poderia, né? mas como esse meu amigo já efetuou essa análise ele já concluiu que o defeito está aqui mesmo não gosto muito de pegar placas assim né? porque acaba sendo muito complicado de efetuar a análise mas vamos lá observando aqui o esquema elétrico ele é um esquema grande por isso que ele foi dividido aqui em quatro folhas de sulfite para a gente conseguir ter uma melhor visualização do esquema aqui nós podemos ver a entrada da rede rede AC passa através desse circuito que a gente chama de EMI que é um circuito de filtragem funciona como uma espécie de filtro de linha ele iluminando ruídos possíveis transientes existentes na rede elétrica na rede AC então passou por aqui uma vez que passou pelo filtro nós teremos aqui uma ponte retificadora essa ponte retificadora fará então a retificação do sinal AC para uma tensão DC que será filtrada através destes capacitores aqui destes capacitores então se fosse uma rede 110 volts ligada aqui sobre esses capacitores nós vamos ter uma tensão em torno de 150 volts DC já retificada e filtrada uma tensão de 220 volts daria então praticamente 300 volts DC retificado e filtrado aqui então aqui a gente já tem um ponto um possível ponto de medição se eu ligar a minha fonte em 110 aqui eu tenho que encontrar uma tensão próxima a 150 volts ok? então é exatamente assim quando você vai nós não precisamos analisar componente a componente nós vamos definir pontos estratégicos de medição e a partir destas medições nós vamos tomar o rumo adequado da análise para poder estar identificando em qual circuito que o defeito se encontra nós não vamos analisar detalhadamente o funcionamento da placa até porque isso demoraria muito tempo nós fazemos isso essa análise é feita de forma detalhadíssima durante o nosso curso não só nessa placa mas em outros tipos de placas também desse mesmo tipo placa de televisão placa fonte conversor DC-DC tipo flyback fonte VS fonte PFC diversos tipos de fonte nós fazemos análise lá no curso eu vou estar mostrando para vocês de forma resumida como se eu estivesse analisando eu mesmo esse defeito narrando os passos até a gente conseguir identificar qual é o defeito aqui nós temos o circuito controlador o circuito que faz o controle da fonte é o IC101 o IC101 esse circuito integrado ele é alimentado pelo próprio transformador chopper podemos perceber que há um enrolamento auxiliar aqui que faz a alimentação do circuito integrado então nós já sabemos que para ele funcionar é necessário que exista uma tensão de partida nesse CI essa tensão de partida provavelmente deve carregar esse capacitor aqui que fica ligado ao pino de VCC através desse pino que vem aqui na entrada a gente vê que tem um pino direto na entrada pegando uma amostra da tensão de entrada 150 volts no caso desse exemplo aqui é feita a redução dessa tensão através desse diodo zener uma amostra entra aqui internamente esse circuito integrado deve ter de alguma maneira seja um diodo ou um resistor de alto valor vai ser utilizado para então carregar esse capacitor aqui até que esse CI atinja o seu nível de start sua tensão de start sua tensão de partida após ele atingir a sua tensão de partida os circuitos internos do circuito integrado serão alimentados e vão consumir a carga desse capacitor que vai enviar o primeiro pulso de PWM para saturar o MOSFET aqui esse MOSFET está ligado ao transformador ao primário do transformador Chopper uma vez que esse consumo de tensão a carga aliás que estava armazenada naquele capacitor foi consumida pelo circuito integrado ele envia um pulso de PWM que satura então o FET faz circular uma corrente por ele consequentemente começa a induzir uma tensão tanto no secundário quanto aqui no enrolamento auxiliar essa tensão então começa a subir e vai alimentar o VCC desse circuito integrado antes que ele atinja o seu nível de stop o nível de parada e aí a fonte começa a trabalhar só uma explanação rápida de como funciona isso daqui para a gente poder estar definindo alguns pontos de medição aqui na saída temos outra parte no secundário da nossa fonte o secundário do transformador chopper que é esse daqui nós teremos então outros enrolamentos teremos uma tensão AC aqui nesses pontos que serão retificadas através desses diodos aqui temos diodos aqui e aqui que vamos fazer então a retificação da tensão essa tensão também será filtrada através desses capacitores e vai fornecer algumas linhas de alimentação aqui eu consigo ver uma linha está muito pequeno mas aqui ele fornece uma linha de 24 volts né aqui uma linha de 3.5 volts e esse daqui é stand by tá ou seja no instante que eu ligar a fonte na rede elétrica assim que eu ligo na rede esse processo que eu expliquei do circuito integrado em conjunto com o transistor mosfet e o transformador chopper já começa então há uma indução no secundário do transformador e essa tensão de 3.5 aparece aqui tá por outro lado se a gente analisar aqui há uma malha com um transistor mosfet aqui que está atuando como uma chave eletrônica ou seja esse transistor mosfet que está aparecendo aqui ele é um canal P ou seja ele está assim vou redesenhar aqui só para facilitar a visualização mas eu tenho a minha flecha aqui tá esse é o source esse é o dreno e aqui o gate nós sabemos que para esse fat saturar a tensão no gate precisa cair eu preciso derrubar essa tensão para que ela fique abaixo da tensão de source de modo que caindo eu consigo transformar essa chave aqui em uma chave esse mosfet aliás fazer ele se comportar como uma chave fechada trazendo então a tensão de 24 volts desse ponto para esse ponto alimentando outros circuitos né que sejam dependentes dessa tensão então isso só uma explanação rápida porque já deu para perceber que esse mosfet aqui atua como uma chave então se eu não tiver a tensão a polarização correta para ele aqui no gate eu não terei essa tensão de 24 volts e dá para saber que essa tensão de 24 volts é dependente da polarização desse outro transistor que é o Q202 que é um transistor bipolar de junção esse transistor bipolar de junção recebe então um comando power on através do micro que fica na placa principal seria um microprocessador responsável por enviar esse comando power on então vamos pensar assim no instante em que eu aperto o botão de power no meu controle através daquele circuito de infravermelho ele vai até o televisor né a placa principal recebe aquele comando envia o comando power on fazendo saturar esse transistor aqui que faz com que este transistor conduza né fechando a malha aqui com esse transistor mosfet liberando a tensão então de 24 volts ok isso eu estou resumindo bastante o funcionamento do circuito a análise para que essa aula não fique tão longa tá então é mais ou menos assim que funciona no instante em que esse Q222 entra em saturação eu prendo esse lado aqui a massa fazendo esse transistor conduzir liberando essa tensão de 24 volts ok porém para a placa principal funcionar né para ela poder enviar esse comando ela já precisa estar alimentada antes de receber o comando e essa alimentação é feita através dessa tensão aqui de 3.5 por isso que nós eu acabei de dizer que essa é uma tensão do tipo stand-by porque no instante que eu liguei ela na tomada essa tensão precisa surgir para alimentar o microcontrolador e outros circuitos eletrônicos na placa principal da fonte da TV aliás na placa principal da TV para que ela esteja preparada para receber o comando power on tá então essa é uma explanação bastante simplificada do circuito da fonte stand-by dessa fonte na verdade nós temos outros tipos de fonte aqui tem o circuito driver led e tem outras fontes aqui nessa placa eu estou explicando a fonte stand-by e o princípio de funcionamento para que possa surgir essa tensão de 24 volts aqui ok então vamos alimentar a fonte para a gente poder efetuar as nossas primeiras medições as nossas primeiras considerações em relação ao funcionamento dela para isso eu vou utilizar uma lâmpada em série de mais ou menos 70 watts tá essa lâmpada em série já está ligada aqui a lâmpada em série está ligada em uma rede de 110 volts mas como que eu vou fazer a ligação eu não tenho esse cabo aqui ó eu não tenho esse cabo então eu vou ter que de alguma maneira aplicar a tensão utilizando as minhas garrinhas jacarela lá mesmo mas como que eu sei qual que é neutro qual que é fase e qual que é terra né lembrando que esse tipo de fonte esse tipo de fonte aqui ela tem duas referências nesse caso aqui você pode perceber que aqui ó eu tenho um símbolo específico de terra que é esse triângulo né na parte que faz parte do primário da fonte tudo isso aqui faz parte do primário né e a parte secundária da fonte já tem um outro símbolo de terra significa que essa referência está isolada dessa tá então você tem duas referências e essa daqui é uma referência isolada tá então vamos imaginar aqui primeira coisa que eu vou fazer para saber como que eu vou ligar aqui ele já está me falando LNE o E está colado no símbolo de terra né provavelmente esse aqui é o próprio terra o terra da minha rede elétrica não o terra aqui da fonte nesse primeiro momento tá e tem o L e tem o N como eu sei que aqui na entrada eu tenho esse capacitor grande aqui o C109 e o C C109 aqui eu já consegui achar a referência do C109 então aqui eu já tenho uma referência de negativo e uma referência da tensão que vem de lá da rede já retificada e filtrada que são 150 volts certo então o que que eu vou fazer eu vou utilizar o multímetro mesmo no primeiro momento vou colocar em escala aqui de continuidade só pra gente ter certeza de como vai efetuar efetuar essa ligação que não tem nenhum problema né inicialmente aí então eu vou colocar aqui minha referência desse lado no L nesse L e vou medir aqui no positivo do capacitor ver se ele tem alguma continuidade não tem porque passa na ponte retificadora primeiro né pessoal aí eu já pulei uma etapa né então a gente tem que pegar aqui esse L e achar na ponte retificadora se tem continuidade lá ó achei no N naquele ponto não tem no O de baixo deve ter aqui e o E não pode ter continuidade em nenhum ponto da ponte retificadora então a gente tem certeza de que esse E aqui é terra tá é o terra da minha própria tomada então onde que eu vou ligar a minha rede eu vou ligar entre o L e o N porque eu sei que a partir daqui na saída da minha ponte retificadora aqui é o mais ele vai estar assim ligado no capacitor lá consequentemente o lado negativo da minha ponte retificadora que é esse componente aqui tá ligado lá no negativo tá então a gente já conseguiu constatar que eu devo aplicar a tensão entre o L e o N mesmo pra poder então alimentar essa placa vou deixar aqui em tensão contínua que a gente vai poder utilizar ele algumas vezes então o que que eu vou fazer pessoal vou pegar aqui a minha tá alimentado com 150 volts e vou fazer vou aplicar essa tensão direto aqui na placa colocando entre o L no L e no N também prendi aqui e a placa tá alimentada eu vou pegar o osciloscópio e vou fazer o que eu já devo ter explicado pra vocês em algum momento que todo osciloscópio ele tem esse terra aqui em comum com o terra da ponta né então as vezes a gente fica um pouco limitado utilizando essa referência aqui como terra pra fazer as medições acaba ficando um pouco difícil né achar um ponto de medição então você pode estar removendo ela e você vai utilizar um outro aqui eu tenho um outro fio com duas garras jacaré esse outro fio aqui com duas garrinhas jacaré eu vou prender aqui embaixo no terra do meu osciloscópio e vou prender a outra extremidade em um ponto de terra aqui da minha placa que seja terra do primário como eu mostrei pra vocês se eu vou fazer efetuar uma medição no primário eu tenho que procurar um ponto de referência ou de terra no primário se fosse no secundário da fonte eu teria que mudar a referência isso é muito interessante eu até vou mostrar pra vocês um exemplo disso eu vou colocar aqui no negativo desse capacitor que eu sei que está aqui no primário já mostrei pra vocês vou ajustar o meu osciloscópio pra 50V por divisão vou deixar aqui em medidas estando o osciloscópio ajustado em 50V por divisão eu vou diminuir aqui deixar com 100ms de tempo e a gente vai ver a tensão subindo lá perceberam? a tensão subiu 3 divisões se eu tinha ajustado pra 50V por divisão subiu 3 divisões eu sei que ela está com 150V ok? são 150V vocês podem fazer essa medição com multímetro não tem o menor problema então eu já sei que essa parte da fonte até a entrada ali ela está boa é claro que essa é uma aula por isso que eu estou sendo um pouco mais didático mas na prática quando vocês vão fazer efetuar uma análise de defeitos assim vocês devem procurar as tensões já na saída da fonte então a saída da fonte é feita através desse conector aqui né? esse conector fornece todas as tensões de saída então quando você vai fazer uma análise de defeitos na prática no dia a dia você começa a medir as tensões ali porque a partir do momento que você não encontrar uma tensão ou encontrar uma tensão alterada seja alterada pra mais ou pra menos você já tem uma ideia de onde você vai analisar qual circuito você vai analisar e procurar aquele defeito tá? então só pra ser didático eu acabei fazendo dessa maneira tá bom? então seguindo aqui eu vou trazer um pouco mais pra cá pra mostrar o esquema elétrico pra vocês seguindo então essa tensão de 150 volts ela passa aqui pelo primário do transformador né? e vem até o dreno do transistor chaveador do mosfete o transistor chaveador aqui o transistor chaveador é o Q101 não tá dando pra ver direito aí mas é o Q101 o Q101 é esse daqui que está já com o seu devido né? com o seu devido dissipador eu posso mostrar pra vocês vamos confirmar então a forma de onda no dreno do mosfete eu vou aumentar aqui o meu time div deixar o time div na casa de alguns microsegundos 150 volts e vou medir aqui ah mas professor qual que é o terminal gate dreno e source a forma de onda já vai me dizer né? e se você estudar conosco só de olhar a forma de onda com certeza você já vai saber qual é dreno qual é gate qual é source e através da análise da forma de onda também já vai saber se está correto ou não tá? então eu vou pegar aqui um pino aqui eu não aqui essa forma dá pra perceber que apesar do ruído uma baita ruideira a gente vê uma espécie de rampa ali né? tem bastante ruído mas tem uma certa rampa essa rampa está sendo formada a partir do do resistor aqui ligado ao source tá? esse resistor ligado ao source é um resistor de baixíssimo valor 016 ohms 2 watts tá? é um resistor de baixíssimo valor ligado ao source que serve como um sensor de corrente né? então aqui sobre ele nós vamos então conseguir ter uma noção do que acontece de corrente em relação né? quando o transistor está saturado há uma forma de onda em rampa aqui eu não vou detalhar muito essa forma de onda aqui agora só estou mostrando para vocês porque só de ver aquela rampa a gente já sabe que é o source tá? é o source do FET aqui provavelmente o pino do meio deve ser o dreno mas eu vou aumentar aqui a tensão vou deixar com 150 volts por divisão vou baixar um pouco o traço do meu osciloscópio tá? e vou colocar aqui no dreno subindo um pouco o trigger então o que eu consegui conseguir trigar a nossa forma de onda eu vou dar um pause para poder explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui vou baixar aqui a minha referência e deixei ela bem aqui bem bonitinha aqui no meu zero volts tá? qual que é a tensão de entrada da rede? a tensão de entrada da rede é 150 volts se eu estou com 50 volts por divisão a tensão está subindo uma, duas, três divisões então aqui eu tenho um pouco mais de 150 volts tá? quando o transistor o MOSFET o chaveador ele satura percebam que a tensão cai e vai até um pouco abaixo de zero volts chega a cair um pouquinho quando ele satura quando o FET corta essa tensão sobe muito perceba quantas divisões ela subiu uma, duas, três quatro, cinco seis divisões então 150 ela vai para quase 300 volts aqui voltando aqui então pessoal quando o transistor corta olha só quanto que sobe a tensão a tensão subiu praticamente seis divisões dá um pico aí de praticamente 300 volts né dando um pico aí de praticamente 300 volts essa tensão poderia subir ainda mais se não fosse o efeito de amortecimento do circuito snubber tá? que é formado através desse diodo esses capacitores e esses resistores aqui nós aprendemos e falamos bastante sobre isso daqui durante o nosso curso de eletrônica tá pessoal nós temos um grande foco na análise desse tipo de conversor DC-DC flyback e de outros tipos de conversor DC-DC nesse treinamento pois nós sabemos e entendemos a importância do domínio dessas técnicas de análise nesse tipo de circuito que está presente em praticamente qualquer tipo de equipamento hoje em dia não só em televisores então essa é a forma de onda característica e já podemos dizer pela análise da forma de onda que o primário não só o primário como o secundário também não há nenhum sobre consumo porque se tivesse algum consumo excessivo alguma coisa nesse sentido algum outro defeito mais grave né a fonte não estaria funcionando então aqui a forma de onda já deixou pra nós muito claro que a forma de onda está perfeita né ali o dreno do mosfet está perfeito eu vou dar um run né vou medir novamente aqui colocando lá a gente já vê a forma de onda e o gate uma pergunta uma pergunta não né uma afirmação se você mediu o dreno nós acabamos de medir o dreno do fat e a forma de onda está perfeita precisa perder tempo medindo o gate não pessoal não porque se o gate estivesse com defeito não estivesse recebendo os pacotes de PWM o transistor não estaria comutando não ia estar chaveando não ia estar comutando e a gente não teria essa forma de onda então é besteira a gente não precisa perder tempo fazendo uma medição assim né até porque eu já falei pra vocês que essa é uma aula pra ser didático mesmo então a gente está mostrando algumas etapas da fonte do funcionamento da fonte mas na prática não é necessário você vai acabar pulando então vamos pular a gente já sabe que essa parte está funcionando a gente vai então pra parte secundária e vamos tentar localizar lá a tensão de 3.5 volts ok então aqui não sei se vai conseguir pegar a filmagem aqui mas aqui tem uma espécie de diagrama um pequeno diagrama que mostra todas as tensões nós temos uma tensão de 12 volts e temos 3.5 que vai funcionar que deve aparecer em stand-by tá então vamos pesquisar aqui as tensões vamos colocar como eu vou medir uma tensão um pouco mais baixa eu vou deixar com aproximadamente 2 volts por divisão tá olha só que interessante pessoal eu vou medir aqui olha o que apareceu né forma de onda sem sentido bem maluca aqui também aqui também aqui também em todas elas aí vocês podem estar se perguntando tem um defeito aí professor tem a referência lembra que eu falei a referência do primário é uma referência do secundário é outra você tem dois terras aí você tem um terra no primário e um terra no secundário então eu preciso colocar a minha referência aqui em um ponto de terra do meu secundário tá ok pra conseguir efetuar essa medição então pra facilitar a nossa vida porque nós vamos utilizar mais outras medições o que eu vou fazer eu vou soltar aqui a minha alimentação tá eu vou virar essa placa e eu vou localizar eu sei que essa parte aqui é a parte secundária porque a própria fonte já tá me dizendo então eu nem preciso ir com um multímetro pra fazer uma pesquisa pra poder encontrar toda essa parte aqui que tá tracejada pra esse lado é primário essa parte que tá pra cá pra cá tudo que tá pra trás daquela linha aqui isso aqui é secundário tudo isso aqui é secundário tudo isso aqui tá na parte secundária da fonte então eu tenho pontos de terra onde? no negativo desses capacitores e diversos outros pontos então eu posso pegar aqui o negativo de um desses capacitores pode ser esse aqui vou virar desse lado e vou pegar e vou fazer uma marquinha aqui só pra mim saber aqui é onde eu vou soldar então um pedacinho de fio já vou deixar um outro pedacinho porque a gente vai provavelmente pode precisar então eu vou pegar um pedacinho de fio ali já tá com a pontinha estranhada porque é algo que a gente já usa nesse sentido vou colocar um pininho de solda lá e agora e agora a gente já tem um fio em um ponto que a gente tem certeza que é o terra da parte secundária da nossa fonte tá então eu vou colocar aqui a minha referência direto nele referência do meu osciloscópio né e vamos lá colocar a tensão alimentar a placa novamente e agora sim a gente vai medir os pinos aqui percebam que houve um deslocamento nesse pino aqui houve um deslocamento e aqui apesar de não dar pra enxergar direito aqui tá me falando na própria placa tem uma uma tabelinha que me mostra qual a tensão que eu vou encontrar ali aqui aqui dá pra ver que um ponto aqui nesse ponto de baixo a gente tem pinos tanto do lado de cima quanto do lado de baixo se olhar deixa eu ver se eu consigo posicionar ela de frente percebam que a gente tem pinos tanto de um lado quanto do outro tá então são aqui no primeiro ele tá me falando que é o sinal power on esse sinal é um sinal de entrada ou seja a placa principal a placa principal vai enviar esse sinal power on pra cá pra poder tá efetuando a habilitação daquela tensão que nós vimos lá né que eu já mostrei pra vocês no esquema elétrico não dava pra ver direito mas se eu não me engano são são 24 volts tá é pelo que dá pra ver aqui pelo esquema são 24 volts como eu falei pra vocês também esse esquema elétrico não é 100% dessa placa mas já deu pra ver que a partir desse pino 2 aqui quando eu troquei a referência olha o que aconteceu tô com 2 volts por divisão tem quase 4 divisões então tá com 3.5 volts ou seja aquela linha de alimentação no secundário de 3.5 volts tá perfeita tá funcionando temos aqui mais outro ponto com 3.5 volts outro ponto aqui zero 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 e zero bom já deu pra perceber que só a tensão de 3.5 tá subindo mas o que eu vou fazer eu vou virar essa placa desconectar a energia vou virar essa placa pra gente poder efetuar a análise nessa parte que seria onde eu tenho o conector aqui eu pego ele como referência e a gente vai analisar por aqui por que analisar por aqui pra gente poder ter uma noção das tensões né se elas estão aparecendo que é mais fácil de medir do que ficar procurando aqui né então a gente vai procurar diretamente na parte de baixo aqui então pra isso eu vou colocar vou fazer a conexão aqui posso até fazer diretamente do jeito que a gente tava fazendo só tomar cuidado né na hora de efetuar a conexão tomando um pouquinho de cuidado a gente vai efetuar essa análise assim então vamos analisar aqui nós não temos tensão aqui também não vamos achar o ponto de 3.3 volts aqui eu acabei de achar um pontozinho com 3.3 volts aqui vou medir todos os terminais aqui 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 não 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 então já deu pra perceber que a única fonte de tensão que tá funcionando é a de 3.3 volts por que pessoal porque a habilitação a habilitação daquelas outras tensões da tensão de 24 por exemplo ela é dependente do sinal power on que é vindo da placa principal e eu não tenho uma placa principal aqui como que eu vou fazer eu preciso aplicar uma tensão naquele transistor bipolar de junção no Q202 que a gente tem que localizar ele aqui vamos localizar ele aqui com bastante cuidado pra não não colocar em curto e geralmente ele deve estar próximo ele deve estar próximo do conector né olhando assim provavelmente ele tá muito próximo do conector de energia aqui embaixo ó aqui é o transistor o Q202 e aqui temos o conector tá no conector do jeitinho que tá desenhado aqui é do jeito que ele tá aqui na placa ó tá desenhado pino 1 e pino 2 power on tá no pino 1 e o driver on tá no pino 2 no pino 3 eu tenho 3.5 no pino 4 eu tenho o sinal pedim depois eu tenho o pino 5 3.5 volts tá e 12 12 12 por aí vai o transistor que faz a polarização do mosfet que vai liberar aquela tensão de 24 volts ele é esse daqui ó é o Q202 dá pra ver aqui ó Q202 abaixo dele nós temos um resistor o R217 o C202 e o R216 tá então aqui R217 está formando um divisor de tensão aqui com o R216 que é de 10K então temos um resistor de 10K e um outro de 470 ohms tá se nós tivéssemos um microscópio aqui facilmente a gente já acharia mas não precisa o R217 eu já achei então o R217 é onde ele recebe a tensão do pino lá então se a gente olhar aqui ó o pino está aqui esse pino vai estar ligado a placa principal que vai fornecer uma tensão ali pra esse resistor esse resistor por sua vez vai polarizar vai formar um divisor de tensão aqui que vai polarizar a base desse transistor ó dá pra ver aqui pelas trilhas dá pra ver que o transistor a base dele está ligada aqui e aqui então aqui nesse ponto desse resistor o R217 deveria estar recebendo uma tensão poderia ser uma tensão baixa viu pessoal mais ou menos um volt aqui já seria o suficiente um volt já seria o suficiente porque a medida que eu chegar que eu tiver como o meu emissor está ligado direto ao terra do secundário se eu tiver uma queda de tensão de 0,6 volts aqui ó entre base e emissor já é o suficiente pra saturar esse transistor fazendo ligação desse ponto com a massa pra aquela tensão ali aparecer tá então o que que eu vou fazer pra poder efetuar esse teste a gente vai ter que injetar tensão aqui vou ter que injetar mais ou menos um volt naquele ponto ali utilizando uma fonte de bancada ou outra fonte pra poder então a gente ter certeza de que existe ou não um defeito nessa parte no circuito de comando que faz o acionamento daquela tensão então eu vou desconectar a alimentação da minha fonte com cuidado vou pegar aqui vou efetuar uma solda com outro terminalzinho naquele ponto no exato ponto onde o resistor tá ligado ou no local onde já é o terminal mesmo né onde tá o próprio terminal do do PS1 o que eu vou fazer aqui eu vou ligar a nossa fonte de bancada vou ajustar a tensão dela pra mais ou menos um volt não mais do que isso tá mais ou menos um volt vou deixar aqui meu osciloscópio também ajustado pra uma tensão bem baixa pode ser 500 milivolts por divisão ou 05 volts por divisão já vou deixar ajustado também aí eu vou pegar lá o pino vamos fazer um ajuste aqui pra facilitar a nossa vida poderia soldar fios aqui embaixo pra poder aplicar tensão provavelmente seria a saída mais inteligente mas pra dar andamento no vídeo eu não vou procurar um fio pra fazer isso não eu vou colocar direto mesmo vou colocar direto assim isso facilitaria né o trabalho o manuseio da placa esse meu ponto de terra que eu já tô usando como referência no meu multímetro eu posso pegar também o negativo da minha fonte de bancada não tem problema nenhum vou utilizar a mesma referência e o positivo que tá ajustado com mais ou menos um volt eu vou aplicar lá naquele transistor a fonte não teve nenhum consumo excessivo o que já fica provado então que não tem um defeito que cause consumo excessivo ali eu vou medir onde eu tô aplicando tensão subiu praticamente duas divisões e algum pedacinho tá com 1.2 volts 1.2 volts agora eu vou medir aqui olhando pelo esquema elétrico que é mais fácil de se localizar eu vou medir a base eu medir desse lado do resistor ó o R217 e olha lá um lado do resistor tá com a tensão que eu tô aplicando pela fonte e o outro lado do resistor não tem nada tá com zero o outro lado não tem nada eu vou medir aqui desse lado então eu encontrei 1.2 volts do lado direito do R217 do outro lado eu tô encontrando zero então aqui eu tenho tenho tensão aqui do outro lado zero tem uma tensão aqui uma tensão muito baixa vou utilizar aqui o meu multímetro pra gente ter uma colocar o multímetro pra tensão contínua minha referência eu vou prender aqui 1.2 volts 1.2 então dá pra perceber que quando eu coloco a ponta vermelha ponta positiva quando eu coloco a ponta positiva do meu multímetro em cima do capacitor a tensão tá zero do outro lado também zero não era pra acontecer isso né se a gente imaginar que o capacitor aqui ele tá recebendo uma tensão contínua ele deveria ser uma chave aberta ele deveria ter tensão de um lado do outro que tá ligado ao terra não eu vou redesenhar nessa parte aqui ó pra ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu tô vendo aqui na bancada então aqui o meu coletor tá ligado num determinado circuito aqui é o terra aqui eu tenho um resistor esse resistor tá ligado aqui aqui então o capacitor que eu acabei de falar e aqui outro resistor e aqui é onde eu tô injetando atenção aqui é onde eu tô colocando 1.2 volts tá e aqui eu me di zero perceba então que aqui eu tô colocando 1.2 volts que é esse ponto aqui tá marcando 1.2 volts lá o resistor de um lado eu tenho 1.2 e do outro lado do resistor que é o lado que tá ligado aqui sobre o capacitor eu tenho zero consequentemente na base eu tenho zero no emissor zero e no dreno eu tenho 3.4 volts no dreno não perdão no coletor no coletor eu tenho 3.4 volts na base eu tenho zero e no emissor eu tenho zero então vamos colocar aqui aqui no emissor eu tenho zero volts claro que vai ter zero mesmo porque ele tá ligado a referência aqui no coletor eu tenho 3.4 volts e eu tenho zero na base porém desse lado do resistor eu tenho 1.2 eu já posso dizer pra vocês que esse transistor está completamente cortado tá cortado porque ele não tá recebendo tensão base emissor mesmo eu aplicando tensão aqui ele não recebe então quais são os possíveis defeitos defeito possível defeito número 1 esse resistor pode estar aberto esse capacitor poderia estar em curto uma vez que ele estivesse em curto completamente em curto toda essa tensão ia ser desviada pra cá mesmo pro terra então não ia sobrar ia ficar zero aqui ou o transistor está com um curto interno entre base e emissor esse curto entre base e emissor faria também a tensão cair pra zero e o transistor ia ficar sempre cortado sempre com uma chave aberta ok então nós já temos um ponto de partida por experiência qual que é o mais provável dentre todos esses componentes que eu falei o resistor capacitor e o transistor o transistor é o mais sensível então o primeiro que eu vou analisar vai ser o próprio transistor esse é o primeiro que eu vou analisar tá como que eu vou fazer isso vou desconectar a alimentação só pra gente ter a gente sabe que tem um curto ali a gente já sabe através da análise das tensões a tensão já diz pra nós que ali tem um curto eu desconectei a alimentação da rede elétrica vou colocar o multímetro em escala de continuidade com o bip poderia ser escala ômica também e vou pegar esse ponto aqui que é o meu ponto de terra vou deixar a referência aqui e vou aplicar de um lado daquele resistor não deu nada do outro lado já deu ou seja essa linha tá em curto com terra mesmo aqui também não tá em a base do transistor o emissor do transistor o coletor não pode o coletor não tá em curto porque realmente ele aparecia pra mim 3.4 lá então aqui 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 toda essa região pode ser o capacitor pode ser o transistor né então o que que eu vou fazer eu vou começar o primeiro componente que eu vou tirar do circuito vai ser o transistor pelo motivo que eu falei pra vocês anteriormente ele é dentre esses componentes que estão nessa linha que é o capacitor e os resistores é o mais sensível como que eu vou saber se aquele resistor que poderia estar aberto está ou não aberto eu vou aplicar uma tensãozinha direto nele bom não vai funcionar por que olha lá em escala ômica 470 ohms então eu medi o resistor que poderia estar aberto utilizando o multímetro em escala ômica e ele já me disse que não está aberto por que ele mediu ali uma resistência que é exatamente a resistência daquele resistor então qual o restante quais as outras possibilidades o capacitor pode estar em curto e o transistor pode estar com curto entre base e emissor que acaba mantendo o transistor sempre cortado ok então qual que é minha primeira opção nesse caso minha primeira opção vai ser o próprio transistor porque como eu falei para vocês é o mais sensível então eu vou remover esse transistor vou pegar um pouco de fluxo só um pouquinho tá já desliguei a placa da alimentação tá pessoal vou colocar só um pouquinho de fluxo porque eu vou remover esse cara aqui com o próprio ferro de solda então eu vou colocar um pouquinho de solda aqui vamos ver se ele vai sair fácil se sair fácil só com solda e fluxo ótimo senão a gente vai usar a estação de ar quente mesmo vou colocar o transistor aqui por enquanto pegar uma malinha só para tirar aquele excesso de solda que ficou ali tá pronto tirei o componente o excesso de solda um pouquinho de álcool isopropílico mas antes de colocar o álcool isopropílico a gente já pode fazer um teste aqui removi o transistor aí vocês podem pensar mas você não vai testar o transistor para ver se ele está com curto mesmo entre base e emissor bom pessoal aquele tipo de transistor utiliza o encapsulamento SOT23 ele é bem difícil de testar e também é bobagem porque a gente sabia que a linha estava em curto se eu remover ele e o curto sumir o defeito era ele mesmo né e medir aqui nada 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 então matou o defeito não tem mais curto não tem mais curto na linha então o defeito realmente era curto entre base e emissor daquele transistor transistorzinho está em curto o que a gente vai fazer a gente vai proceder a troca dele né então pessoal o componente está aqui um transistor tipo NPN encapsulamento SOT23 e a referência dele é o KTN2222AS é um transistor KTN pode ser um bipolar comum eu acredito que qualquer bipolar que consiga suportar pelo menos um volt entre base emissor vai servir aqui tranquilamente então vou procurar o componente nas nossas caixinhas e a gente já retorna então pessoal aqui então eu tenho o KTN2222 né que eu já comprei que é um transistor aí que utiliza bastante nesse tipo de fonte então eu comprei aqui umas 10 peças dele e foi bem barato viu pessoal eu acho que eu devo ter pagado nessas 10 peças eu devo ter pagado em média 3 reais e alguma coisa foi muito barato viu então eu vou aqui abrir abrir a caixinha que vem o componente SMD ele vem nessas fitinhas aqui né pra quem ainda não conhece como se compra componente novo aí a gente vai abrir o plástico com a pinça e eu vou pegar esse cara novo aqui então pronto vou deixar aqui os outros esse tipo de componente ele é bem pequeno e esse aqui já veio com defeito viu pessoal acabei de ver aqui que ele tá com um dos terminais tá meio tortinho um dos terminais tá meio tortinho não vou perder tempo arrumando ele agora não deixa ele ali eu vou pegar o novo vou pegar um novo vou abrir o pacotinho dele aqui e tá aqui ele é bem pequeno tá pessoal muito pequeno mesmo é um componente bem complicado de se trabalhar tá então o que que eu vou fazer eu vou posicionar ele aqui por cima mais ou menos ainda né aí eu vou aplicar um pouquinho de solda agora eu vou com a pinça e vou acertar ele como eu coloquei só no terminal de cima eu vou segurar com a pinça já soldei o lado de cima agora é só soldar os dois terminais aqui embaixo pinquinho de solda enquanto eu vou deixar assim mesmo só dar uma limpada se tiver álcool só uma gotinha de álcool aqui e vamos testar a nossa fonte colocar aqui tensão contínua bom pessoal como que nós vamos fazer esse teste agora da mesma forma que fizemos anteriormente que eu vou virar ele aqui começar a análise assim mesmo vamos pegar lá vamos ligar a rede terminal LN vamos ligar a rede elétrica na placa bastante cuidado na hora de fazer essa ligação tá pessoal mesmo usando a lâmpada em série a lâmpada em série acaba diminuindo um pouco o risco mas você ainda corre risco de levar choque mas nada muito grave não não sei que você tem algum tipo de marca passo alguma algum equipamento assim no próprio corpo pode ser perigoso mas caso contrário assusta mas não mata não tá aqui o nosso negativo o que eu vou fazer eu vou pegar e ligar a fonte agora de bancada aqui no negativo no positivo vou pegar o negativo do meu multímetro vou colocar junto aqui nessa referência pra ficar mais fácil de medir o positivo eu vou aplicar aquela tensãozinha lá de 0801 volt que é mais ou menos o que a gente tinha estipulado e eu vou medir a tensão direta na base e na base do transistor agora nós temos 07 na base do transistor agora a gente tem 07 e quanto que tinha no coletor antes 3.4 agora deve estar 0 ou próximo de 0 tá com 0,1 praticamente né então a gente vai ver aqui as outras tensões na saída da fonte e vamos achar se agora nós temos as tensões percebam aí que a gente já tem os 12 volts que antes não tinha 12 volts aqui também e os 24 volts que antes a gente não tinha também agora subiu na placa 24 volts ok 3.5 essa é a tensão de standby que a gente tinha e aqui os 24 volts e os 12 volts que a gente também não tinha e não tínhamos porque o transistor estava com defeito ele não estava fazendo o comando o acionamento daquela tensão aquela tensão provavelmente ela existia aqui mas ela não estava passando para lá porque o transistor estava com defeito estava com curto entre base e emissor eu vou deixar aqui mantendo aqui nos 24 volts uma vez que eu desligo desliguei a tensão da fonte eu estou simulando que a placa principal estivesse cortando o power on colocando o power on em nível baixo olha o que acontece ela cai até chegar em em praticamente zero volts 0,2 volts então pessoal essa foi a solução para o defeito a análise de defeito que nós fizemos nessa placa fonte do televisor 32LN 5400 onde nós chegamos a conclusão de que o defeito da fonte era simplesmente um transistor com curto base emissor que não permitia que as tensões de 24 e 12 volts subissem na placa aparecessem logo o televisor não funcionava então provavelmente o defeito provavelmente não o defeito dessa fonte era só isso só essa então mais uma fonte reparada com sucesso e a gente vai estar mandando aí para o nosso cliente colocar no estoque de fontes dele ok pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula nessa aula nós mostramos algumas das técnicas que nós aprendemos no nosso curso de eletrônica que a gente ensina no nosso curso de eletrônica nós ensinamos o funcionamento dessa e de outras fontes ou o princípio de funcionamento de fontes chaveadas de maneira bastante detalhada nos cursos para que você esteja apto e capacitado de realizar análises complexas como essa em um nível elevado em um nível superior um nível onde você utiliza realmente a teoria na prática você percebe que aqui eu mostrei teoria e nós aplicamos essa teoria na prática não foi uma análise feita a partir de tentativa e erro onde nós saímos caçando o componente até achar um ponto da placa que estava em curto e sair trocando os componentes até conseguir efetuar o reparo nós seguimos uma linha de raciocínio lógico aplicando toda a teoria na prática para efetuar esse reparo espero que vocês tenham gostado conheçam então o nosso curso vai estar na descrição do vídeo o link para vocês se inscreverem colocar o e-mail de vocês e receber algumas aulas grátis e a gente se vê pelo canal um forte abraço a todos obrigado pela audiência e até o próximo vídeo Deus o abençoe muito obrigado por sua atenção não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para receber notificações de vídeos novos clique neste sininho até a próxima tchau